Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal Juros Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vinda a esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui 5 sites para ganhar dinheiro através da internet. É isso mesmo pessoal, nesse vídeo você vai aprender a como ganhar dinheiro através da internet e através de 5 sites. Ok pessoal, então já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá para até o meu computador pessoal, que eu quero mostrar para vocês na prática. Falou! Então pessoal, o primeiro site que eu quero falar aqui para vocês, onde vocês podem ganhar dinheiro através da internet, onde vocês podem trabalhar através da internet, é o AliExpress. Talvez você já tenha até comprado alguma coisa aqui no AliExpress, mas não sabia que ele oferecia essa oportunidade. E existem 3 formas onde você pode trabalhar com o AliExpress. A primeira forma pessoal, é através do famoso Dropshipping, onde você vai ser o intermediador de vendas. E você pode usar o Mercado Livre para isso, por exemplo. Você pode pegar um produto do AliExpress, anunciar no Mercado Livre, só que quem vai ficar responsável pelo envio do produto, vai ser o AliExpress e não você. Essa é a forma que se trabalha com o Dropshipping. Você não vai precisar ter estoque. A outra forma pessoal, que vocês podem trabalhar aqui através do AliExpress, é vendendo um produto desses aqui. É comprando um produto desses aqui, ou vários produtos e revendendo. Aqui em categorias, pessoal, existem várias categorias. Aqui, olha, moda feminina. Quando você coloca o mouse aqui, aparecem as subcategorias. Agasalhos e jaquetas, festas e eventos. Aí vestidos de noiva, vestidos de festa. Categoria aqui, telefones. Aí existe aqui, olha, celulares. Aí celulares para androides, iPhones. Tem muitas opções aqui, certo? Muitas categorias. Categorias de eletrônicos, certo? A categoria aqui, olha, de joias e relógios. Vai ter a categoria aqui, relógios masculinos. Você clicando aqui, relógios mecânicos, vai aparecer vários relógios aqui, certo? Que você pode comprar esses relógios aqui e revender. Tanto através de uma loja física, ou então, através de uma loja online, através de um site, certo? Aí na internet, você também pode vender dessa forma. Outra forma, a terceira forma que vocês podem ganhar dinheiro aqui para trabalhar com o AliExpress, é trabalhando como afiliado dos produtos do AliExpress. Como é isso? Você vai pegar um produto desses aqui, por exemplo, esse relógio aqui, certo? E você vai divulgar esse produto, você vai promover esse produto. Cada vez que você vender um produto desse, você vai ganhar uma comissão em cima desse produto. Essa comissão varia de 7% a 10%, certo, pessoal? De cada produto, 7% a 10%. Então, você pode pegar um produto desse aqui e anunciar no Instagram, no YouTube e em várias redes sociais. Em um site também. E você pode ganhar uma comissão por isso, certo? Por cada produto vendido. E fica aí até o final do vídeo, pessoal. Que eu vou mostrar aqui no final do vídeo, a última forma aqui, certo? A última forma aqui de como trabalhar, ganhar dinheiro através de sites na internet. Eu vou mostrar aqui um site onde você pode usar todos os produtos aqui do AliExpress ou dos outros sites para promover nesse site. Nesse único site, você pode promover todos esses produtos, nesse único local. Então, fica até o final do vídeo aí que eu quero mostrar isso para vocês. Então, pessoal, só recapitulando. No AliExpress, você pode trabalhar de três formas. Você pode trabalhar com dropship. Você pode trabalhar comprando e revendendo os produtos do AliExpress. E você pode trabalhar ganhando comissões. Entendeu, pessoal? Então, esse é o primeiro site onde vocês podem ganhar dinheiro através da internet. O segundo site, pessoal, se chama Clickbank. Para ter acesso aqui aos produtos do Clickbank, você clica aqui em mercado. Esse site também paga em dólar, certo? As comissões aqui, você vai ganhar em dólar. Esse é um site de produtos de afiliados, certo? Onde existem produtos nacionais e produtos americanos. Na grande maioria, são produtos americanos, produtos internacionais, onde você pode promover e ganhar em dólar. Mas existem alguns produtos traduzidos aqui para a nossa língua, onde você pode promover também. Aqui em categorias, pessoal, tem artes e entretenimento, negócios e investimentos, educação, jogos, saúde e fitness. Se você clicar aqui, olha, vai mostrar todos os produtos dessa categoria. São produtos digitais, certo? Na maioria, são cursos. E você descendo aqui, pessoal, em filtros, você pode escolher aqui, olha, português. Se você clicar em português, ele vai exibir os produtos que estão na língua portuguesa, onde você pode promover aqui no Brasil. Esse produto aqui, olha, o primeiro produto, o produto Acne New Morin. New Morin. Esse é um produto para combater as acnes. Ele está aqui em inglês, mas esse produto, ele foi traduzido para o português. E você pode promover esse produto, certo? Você ganha 31 dólares e 25 centavos por cada venda desse produto, certo, pessoal? Então, você vai ganhar comissões, certo? Através das suas vendas, as vendas que você fizer aqui no Clickbank. É uma plataforma pouco falada aí no meio do marketing de afiliado, mas você pode trabalhar com ela. Se você quer ganhar comissões em dólar, eu aconselho a trabalhar com a Clickbank. O outro site, pessoal, certo? Que eu quero mostrar aqui para vocês é a Hotmart. A Hotmart já é bem conhecida aqui no Brasil, certo? É uma das primeiras plataformas de afiliado aqui no Brasil. E você vai ganhar comissões por cada venda de produtos digitais, certo, pessoal? Então, aqui eu estou em mercado de afiliação, certo? Você vem aqui, olha, nessa aba aqui, aí você clica aqui em mercado, você vai vir para essa página aqui. Aqui é onde está todos os produtos, e aqui são os produtos... Se você clicar aqui, olha, mais quente, são os produtos mais vendidos aqui da Hotmart, olha. Só clicar aqui. Aqui tem filtros, onde você pode escolher aqui, olha, todos os tipos de produto. Pode escolher afiliação com Click, afiliação por aprovação. E você pode escolher o assunto, o tipo de nicho, certo? Animais e plantas, casa e construção. Você pode escolher aqui que tipo de nicho você quer trabalhar, certo? Aqui, por exemplo, tem um Fórmula Negócio Online, que sempre está aqui, como um dos mais vendidos, certo? Então, para vender esse produto aqui, é só você clicar aqui, pessoal, certo? O produto... Eu já sou afiliado do Fórmula Negócio Online, mas você clica aqui e pede afiliação. Pede afiliação, pede afiliação aqui do produto, pega o ícone de afiliado e você vai divulgar o produto. E cada produto que você vender, você vai ganhar uma comissão, certo, pessoal? Essa daqui é a Hotmart, esse é o terceiro site. O quarto site aqui que eu quero mostrar para vocês é a Monetize, pessoal, certo? Para ter acesso à Monetize aqui, é só os produtos que você vê aqui em loja. Você vai ter acesso a todos os produtos aqui da Monetize, certo? Pronto, olha. Aqui é o Hall da Fama, são os principais produtos, os produtos mais vendidos da Monetize, certo, pessoal? Aqui tem produtos direcionados para ejecuação precoce. A diferença da Monetize para a Hotmart é que a Monetize, ela trabalha tanto com produtos físicos como com produtos digitais. A Hotmart foca mais em produtos digitais, tem essa diferença. Mas o sistema é o mesmo, é o mesmo de afiliação. Você vai escolher um produto desse aqui, olha. Você pega um produto desse aqui, por exemplo, aí você vai pedir afiliação, você vai pegar seu link de afiliado e vai divulgar esse produto. Tem esse produto aqui, eu sou afiliado, então você pede afiliação, vai ter aqui um botãozinho verde pedindo afiliação. Alguns produtores, eles dão afiliação de imediato, outros analisam e depois dão afiliação, mas aqui tem milhares de produtos. Você pode escolher o produto que você quer promover, pessoal, certo? Tem muitos produtos. Para descobrir aqui, para ir na categoria de produtos físicos, você vem aqui, olha, em tipos de produto, você coloca aqui físicos e vai aqui em pesquisar, certo? Aqui vai mostrar os resultados dos produtos mais novos, aqui os produtos físicos mais novos, é que foram colocados recentemente aqui na Mondetize. Você descendo, você vai ver aqui o rol da fama, você vem aqui, olha, por faturamento físico, é que você vai ver os produtos físicos. Pronto, aqui são todos os produtos físicos, pessoal. Da grande maioria são produtos de emagrecimento, o produto direcionado para ejaculação precoce, por exemplo. A maioria dos produtos aqui estão no rol da fama, são esses dois tipos de produto. É só clicar, pedir afiliação e promover o produto da forma que você escolher. Ok, pessoal? Então, esse é o quarto site que eu quero mostrar aqui para vocês, que vocês podem ganhar dinheiro através da internet. O quinto site, pessoal, o quinto site é o YouTube, certo? É o quinto site onde você pode ganhar dinheiro através da internet, certo? Eu vou mostrar dois exemplos aqui onde você pode ganhar dinheiro através da internet, com dois tipos de nichos e de formas de trabalho aqui, através do YouTube. Uma das vantagens do YouTube aqui, como eu falei lá no início do vídeo, que eu falei que eu ia mostrar aqui para vocês, onde vocês podem promover todos esses produtos, esses sites que eu falei anteriormente, vocês podem promover aqui dentro do YouTube. Vocês podem criar um canal de produtos do AliExpress, aqui promover o produto do AliExpress e ganhar suas comissões. Vocês podem criar canais para divulgar os produtos da Hotmart, vocês podem criar canais para divulgar produtos do Clickbank, certo? Vocês podem criar canais para divulgar os produtos da Monetize, tudo dentro do YouTube, certo? O YouTube oferece essa oportunidade para vocês. Eu quero mostrar aqui esse canal aqui, como exemplo, é o Natureba. Esse é um canal enorme. Eu gosto de usar esse canal como referência aqui, porque a forma que eles fazem os vídeos é bem simples, onde qualquer pessoa pode fazer. O Natureba tem mais de 2 milhões de inscritos. Aqui os vídeos mais famosos deles é aqui, olha, esse vídeo aqui. Eu vou tirar aqui o som aqui para não atrapalhar. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa o vídeo passar aqui um pouquinho, vou tirar esse anúncio. Olha como é simples aqui, pessoal. Olha como eles criam o vídeo. É bem simples de fazer esse vídeo aqui. Na maioria das vezes, os vídeos feitos aqui do Natureba, eles fazem no PowerPoint, só para você ter uma ideia. E o canal é enorme. Olha, está vendo? Isso aqui tudo, pessoal, é criado no PowerPoint. Certo? Está vendo isso aqui? Isso é tudo criado no PowerPoint. Não é em outro lugar. E aqui, pessoal, eles focam, o pessoal aqui da Natureba, eles focam, na verdade, em ganhar dinheiro aqui através do AdSense. Mas aqui você poderia promover um produto como afiliado em qualquer um desses sites aqui, certo? Tanto na Routemart, como na Monetiz, como na Clickbank. Eles poderiam promover um produto aqui como afiliado aqui dentro do Natureba. Certo? Mas como esse vídeo aqui tem mais de 9 milhões de visualizações, então eles ganham bastante dinheiro com AdSense. Certo? Então, eles preferem trabalhar com AdSense, mas eles poderiam também vender o produto de afiliado, colocar um produto aqui, por exemplo, produto de emagrecimento, e promover esse produto aqui no canal deles. Certo, pessoal? E aqui, olha, aqui é meu canal no YouTube. Eu quero mostrar ele para vocês. Esse aqui é um canal de autoridade, onde você pode criar um canal também de autoridade, onde eu apareço, onde, como você está acostumado a ver aí nos meus vídeos, onde eu apareço, onde eu falo aqui sobre marketing de afiliado, marketing de digital. E eu também promovo os produtos aqui no meu canal, produtos de afiliado ensinando a como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro na internet, como trabalhar através da internet, certo? Através do meu canal. Você também pode fazer isso. E você, como eu falei, você pode criar canais para trabalhar, tanto no Aliexpress, como no Clickbank, como na Hotmart, como na Monetize, tudo através do YouTube. Certo, pessoal? Então, pessoal, esses são os cinco sites onde você pode ganhar dinheiro através da internet, onde você pode trabalhar através da internet, certo, pessoal? São cinco sites aí que realmente trazem resultados. Se você tiver dedicação, você consegue trabalhar através da internet usando esses cinco sites. Certo, pessoal? Eu vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, o curso que eu utilizei para trabalhar com canais de nichos, certo? Canais de nichos, como, por exemplo, onde ele ensina a criar um canal como o canal Natureba, aqui, certo? Onde você vai criar vídeos, vídeos através do PowerPoint e de várias outras formas e criar canais de nicho para ganhar dinheiro através do YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo. É só você clicar e você dar uma olhadinha lá e você pode tirar suas próprias conclusões através da página que você vai ver, certo? Então, pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima.